A gente vai falar de pele, mas especificamente hoje de couro cabeludo. A gente convidou a dermatologista, a doutora Valéria Marcones. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigada. Prazer tê-la aqui. Esse assunto é um assunto interessante. A gente estava conversando enquanto estávamos acompanhando a matéria, que é o seguinte. O couro cabeludo é tão sensível quanto a pele do nosso rosto, certo? Só que a gente não se dá conta disso. E ninguém, assim, tem aí um, vamos dizer assim, uma coisa de acordar e proteger o couro. Um ensaio. É, um ensaio. Tipo, acordei, passei meu protetor, fiz tudo bonitinho, escovei os dentes. Ai, mas o meu couro cabeludo... E eu recebi o release da pauta e a gente vai chegar lá, porque a gente vai chegar na parte do câncer, que pode ser algo complicado. Gente, o negócio é seríssimo. A gente nem se preocupa com uma coisa muito séria. Porque, na verdade, a natureza é sábia. Ela fez o cabelo pra te proteger o couro cabeludo. Porque os raios infravermelhos, ultravioleta e mesmo a luz visível, né? Eles, a primeira lugar que bate é no couro cabeludo. Tá. Então o cabelo, de fato, protege. Protege. Os que mais são danosos pra pele são os ultravioletas. Ultravioleta A e B. E o cabelo protege, de alguma maneira, essa radiação direta no couro cabeludo. E os cálculos? E o Ivaí? Cadê Ivaí? Vai Irenes, que tem aqui um pouquinho, né? Quer mostrar? Toda parte das pessoas que já, vai, não tem o cabelo e tudo mais. Isso. Tá exposta essa pele. Claro, diretamente. E quantas vezes, vamos fazer uma pergunta, quantos homens todos os dias de manhã se preocupam com isso? Porque na praia eles usam boné. E no dia a dia? Pois é. Que eles vão sair, vão estar expostos ao sol. Será que eles passam de manhã um protetor que vai até o couro cabeludo também? Você passa o Enes protetor solar que vai até o couro cabeludo? Aqui por causa da luz. Então o Enes tá, 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 mandou bem. É, aqui a gente tem, essas luzes também são complicadas. O tempo todo você tá exposta à radiação, né? Mas então esse é o ideal, tem que proteger. Ideal. E assim, o que que o homem não gosta? Vamos supor, homem é mais calvo que mulher. Mulher também tem um tipo de calvície, mas muito mais leve, o cabelo protege demais. Mas se fosse falar de pele, do acalvície do couro cabeludo, eles acham que fica grudento, melecado, assim, não quer passar. Então existem protetores que são spray, né, mousse, protetor serum, que já tratam oleosidade junto com o protetor. Que legal, pra serem passados no couro. Passar, ele pode passar um pouquinho, vou supor, ó, você passa um pouquinho na mão, vendo, é um mousse que tem, ó. E aí ele não deixa o couro cabeludo, não deixa gruduroso, oleoso, já vai ficar seco imediatamente. Então ele passa todo, e o cheirinho é uma delícia. Bom mesmo, né? Então passa no couro cabeludo, no rosto, pronto, ele tá pronto. Assim, acabou de fazer a barba, acabou de se arrumar, escovar os dentes, já passa o protetor e pronto. No caso das mulheres e que tem o cabelo até como proteção, ideal a gente colocar mais uma proteção, como o uso de bonés e chapéu também? Nós estávamos até conversando sobre quanto as pessoas, às vezes, acham que embaixo do guarda-sol, elas estão protegidas. Porque o guarda-sol para a luz visível e o calor. Então ela está na sombra e no fresquinho, então ela acha que ela está... Só que o ultravioleta passa diretamente. Alguns guarda-sóis que são de nylon, deixam passar até quase 100% do ultravioleta. É como se a gente tivesse numa grande câmera de bronzeamento. Você passa tudo e ainda tem a reflexão da água, da luz, da areia e de tudo isso, né? Nossa, se ele não tiver aquela proteção com também, que agora tem uns... Com protetor e chapéu. O chapéu, às vezes, agora, no tecido também tem protetor. E no guarda-sol também, às vezes, no tecido tem protetor solar. Gente, que interessante. Então você tá ali achando que tá protegido? Não tá nada. Nada, muito pelo contrário. Precisa colocar o chapéu, o boné e tudo mais. Agora, o que é uma parte interessante do nosso assunto? Antes da gente falar, claro, numa parte mais séria e grave, caso, né? E vamos dar dicas aqui, como você deve cuidar do seu couro cabeludo todos os dias. A gente pode entrar um pouquinho numa etapa que é importante, que é o que as pessoas se queixam muito. E eu imagino que deve ser algo recorrente no consultório. A oleosidade e, muitas vezes, a descamação no couro cabeludo. Isso tá ligado ao quê? A uma produção, enfim, de mais oleosidade. Ou as pessoas que acabam tomando sol e se expondo e não pensam nessa radiação, também podem ter maior descamação. Então, é um ciclo vicioso. O seu cabelo já é mais oleoso. Você tem uma pele mais oleosa. As suas glândulas sebáceas fabricam mais gordura. Tá. Só que, muitas vezes, você lava demais. Entra embaixo do chuveiro, aquele chuveiro bem quente, você lava demais o couro cabeludo. E aí, a glândula acha que não fez o suficiente. Fabrica mais e fabrica mais. Então, eu sempre falo isso. Começa o banho pela cabeça. Deixa o shampoo, lava toda a cabeça, lava, lava, lava. Por último, enxaga o cabelo, sabe? E joga o cabelo pra trás e enxaga. Então, começa o banho pela nuca. Vai pra frente da cabeça. Passa o creme depois com o cabelo mesmo assim e joga o cabelo pra trás e enxaga. Então, quem tem mais oleosidade, o ideal é não lavar todos os dias? É, se você tem uma oleosidade excessiva, homem normalmente não aguenta não lavar todos os dias. É verdade. Ele já entra no chuveiro e já lava a cabeça. Então, não usar um shampoo muito cáustico. Não usar... Tem os shampoos sulfato free, sem sulfato, sulfato de amônia, sabe? Esses sulfatos que prejudicam mais o couro cabeludo. Lavar com água mais morna, não esfregar demais o couro cabeludo e não tirar muita oleosidade. Tá. É isso aí. Vamos pra umas diquinhas bem legais pra gente cuidar. Olha só que importante. Na tela. Use chapéu em dias de sol muito forte. Então, essa é a clássica. Aliás, trouxe uns chapéuzinhos bonitos. A gente vai colocar aqui. Tá certo? Não é o contrário, né? É assim? É assim. Ah, que lindo. A gente aproveita, né? Bonita, né? A gente já... Posso ficar, Glaucia? Aproveita, né? Me divertindo, me divertindo. Tem que usar e ponto. Não tem? Isso. As crianças, então, também. Mesmo que não seja sol muito forte. Isso é importante. Porque você pensa que o sol forte é o único que vai prejudicar. Só que no dia a dia, mesmo o mormaço, ultravioleta passa diretamente. Então, mesmo no dia que não esteja sol muito forte, usar chapéu. Próxima dica. Não use as unhas pra esfregar o couro cabeludo. O pessoal vai direto assim, né? Até a ré. É. A unha serve pra proteger a ponta dos dedos, né? Antigamente, a gente tinha um pouquinho de... Acho que tinha que escavar alguma coisa, agarras. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Mas não usar a unha pra esfregar o couro cabeludo, não. Esfrega com a ponta dos dedos, sem usar as unhas. Mas tem que esfregar. Essa é a limpeza de couro cabeludo. Isso. A palco, que nem muitas vezes no salão. No salão é o que eles aplicam, né? Parece até que é uma massagem, você relaxa pra caramba e nada mais é do que, enfim... Estimular. Fazer movimentos leves, circulares em todo o cabelo. Nuca, principalmente, onde fica mais oleosidade. Porque as pessoas falam assim, aí eu lavo e meu cabelo fica muito ressecado. Se você tirar mais oleosidade primeiro da nuca e depois da frente do cabelo, isso melhora. Entendi. Muito bom. Próxima na tela. Não esqueça do uso do protetor solar diariamente. Pois é, é aquilo que eu falei. Você vai escovar os dentes, acabou de escovar os dentes, protetor solar. Faz como se fosse um hábito de higiene. Ninguém fica, ninguém tenta suicídio porque tem que tomar banho, tem que escovar os dentes todo dia. Ninguém, assim, não quer... É verdade. Usa um protetor. Existem protetores, vamos supor, assim, ó, que é serum anti oleosidade e que a textura dele é muito suave, muito suave. Então, ele já controla a oleosidade, já protege e já hidrata. E tem também, agora, aqueles que tem os tons, né, as cores? Tem, tem protetor solar tão coro. Gente, são maravilhosos porque vocês já saem... Sai maquiada. Maquiada, né? Uma manchinha aqui e tal. Nesses protetores maquiagem, precisa só tomar cuidado se eles têm protetor solar lá, porque às vezes pode ser só maquiagem. Então, tem que ter protetor de protetor solar. Ele tem que ser primeiro protetor, depois maquiagem. Isso. Certo. Próxima na tela, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no arroba você bonita tv. Evite lavar o cabelo com água quente. Essa história da água quente é real, né? Não é brincadeira, né? É isso mesmo. É aquilo que a água lava demais o couro cabeludo. A água retira muito a oleosidade do couro cabeludo. Tem que ser uma água morna. Uma água morna. Não precisa ser frio, uma água não. E também não é aquele tempo de ficar no banho tantão, né? A gente já... Inclusive, quando a gente teve um problema aí da água... Todo mundo teve que tomar uma atitude, cada um fazer a sua parte, que prevaleça, né? Agora as coisas parecem estar bem, mas não é pra gastar, né? É assim, começa o banho pela cabeça. Deixa o shampoo na cabeça, toma banho o resto do corpo e por último enxágua a cabeça. Vai dar uns cinco minutos, acabou. Tá bom. É isso aí. Mais uma. Fique atenta ao fazer alisamento com química. Também pode prejudicar a couro cabeludo? Principalmente se esse alisamento... Vamos supor, tem muitos desses alisamentos que tem formol, né? Que tem fenol, que tem essas químicas. Se você entra em contato com o couro cabeludo, ele absorve. Ele é um folículo que absorve, né? Então você pode absorver algumas químicas ruins pra você, pro seu organismo, além do fato do bulbo ser atingido também. Então é melhor, se você for fazer, deixar um dedo... Deixar um dedo, né? ...por aí da raiz. É, eu não sei se você já tem essa informação, mas dá pra relacionar com o aparecimento, enfim, uma vida inteira fazendo essa questão de, enfim, usar um produto com química diretamente no couro cabeludo com o aparecimento de um câncer no couro? Existem aparecimentos de câncer em pessoas que têm muito a exposição a asbesto, e esse você pode ter na química do cabelo. Mas nunca foi diretamente relacionado. Não tem, entendi. O sol, sim. Tá. Se você tomar sol a sua vida toda, você vai ter aquelas lesõezinhas que depois elas vão virar, podem se transformar no câncer de couro cabeludo. E o câncer de couro cabeludo, ele tá diretamente ligado a uma gravidade, isso tá perto da calota craniana. Então ele pode até atingir a parte cerebral. Olha só, gente, importante. Daqui a pouquinho a gente vai contar como identificar, né, caso você encontre uma lesão. O que seria uma lesão no couro cabeludo? Daqui a pouquinho nós vamos colocar. Na tela, perguntinha pra você do público. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Vitória. Um beijo. Estou com muita coceira no couro cabeludo. Pra chegar pertinho. Especificamente na região de trás da cabeça. Estou com algumas casquinhas e ardência. O que pode ser? Às vezes uma queimadura. É, é, Vicky, né, Vicky? Às vezes você tem uma coisa que se chama dermatite seborreica. A dermatite seborreica é uma descamação, principalmente na nuca, ou mesmo psoríase. Você precisa de um dermatologista pra avaliar o tipo de descamação, o tipo de vermelhidão. Mas fica uma dica muito importante. Não sei pra você, mas pra crianças. Coceira na nuca, precisa procurar pediculose. O piolinho, às vezes, acontece na nuca. Então, coceira na nuca é muito importante. E às vezes ela sentiu aí esse pedacinho, uma feridinha. É, e a pessoa tem higiene, tem tudo. Isso é comum, né? Infelizmente é, né? Quem nunca, né? É isso mesmo. Né, Juju? Não, e pior que quando aparece na escola do seu, a gente vai ficar... É isso. A anotaçãozinha assim. Ah, identificamos um caso. Isso, e o... De piolho. O piolho pica a nuca, porque é mais quente. E é nessa coceira na nuca, às vezes, fala uma casquinha, porque pica. Então, só vê se no seu fio não tem lente, alguma coisa assim. Se não, se for uma vermelhidão com descamação, pode ser uma dermatite seborreica ou uma psoríase. Deixa eu aproveitar, antes de colocar mais uma perguntinha, você me mostrou uma foto. Vamos abrir a foto? Eu não preciso identificar de quem é a foto, mas foi tirada aqui no estúdio. Meninos, eu vou pedir pra gente chegar bem pertinho. Você já tem. A gente já mostrou esse aparelhinho uma vez aqui no programa. É aquela câmera, né? É. Ela aumenta. É uma câmera que a gente encosta no couro cabeludo e depois fotografa. Isso. Deixa eu ver se eu te ajudo a segurar pra não dar sombra aqui pro carica, ó. Exemplo. É um exemplo de um couro cabeludo que tá saudável? O que a gente avalia? É um couro cabeludo saudável. Não tem vermelhidão, não tem irritação. Todos os cabelos do mesmo tamanho, saída de mais de um cabelo do folículo, uma densidade normal de fios. Então, quando você tem um couro cabeludo comprometido e você faz esse exame, você vai ver vermelhidão, descamação, comprometimento do fio nas quedas de cabelo, nas alopecias, você também vê isso. Normalmente, você consegue até ver, é uma parte até de vascularização do couro cabeludo, né? Isso. E fica bem vermelho. Uhum. Chama atenção, às vezes não tá branquinho esse couro. E, assim, alguns couros cabeludos podem ter algumas lesõezinhas pintas, alguma coisa nesse sentido, que pode ter... ser um diagnóstico precoce pra evitar o câncer de couro cabeludo. Tem que ir no dermatologista e fazer. Isso, claro. E usar protetor solar. E usar o clínico completo, né? E usar chapéu. E usar chapéu. Tem mais uma gloss pra gente encerrar, tem mais perguntinha do público. Olha lá, na tela. Obrigada, Júlia. Prender o cabelo ajuda a proteger o couro cabeludo do sol. De repente, jogar, assim, né? A franja pra trás e aí, enfim, vai ter cabelo e não vai ter a risca, né? Então, é, faz sentido. É, Júlia. Se você tiver uma densidade pouca do couro cabeludo, na hora que você prende, você une mais os fios e a luz vai refletir, vai bater e vai se voltar, né? Mas o ideal também é que você passe protetor solar no rosto e usar um boné, um chapéu. Quanto menos cabelo, mais a hora a necessidade do boné e do chapéu. Agora, pra gente encerrar, o que a gente deve estar atento, que chame atenção nesse couro cabeludo pra que a pessoa procure ajuda. Então, ela colocou o dedo ou abriu, notou alguma coisa estranha. Então, vamos supor, você tem uma feridinha que não cicatriza. Toda hora tá lá, machuca. Claro que você pode ter infecções no couro cabeludo, que são foliculites e são bactérias. Mas aí você tem como se fosse umas espinhas no couro cabeludo. Mas não é isso. É uma feridinha que tá lá e ela não cicatriza, não cicatriza. Sempre ela sangra um pouquinho, machuca. No pente, às vezes. Você vai no cabeleireiro e vai falar, você já foi ver essa pinta? Você já foi ver isso? Então, essas lesões precisam ser vistas. Certo. Então, tomem cuidado assim. E claro, a gente tá numa época do ano que a gente se expõe mais ao sol, então esses assuntos são importantíssimos. Claro. Mas tem tanto produto agora pra essa proteção, que eu acho que é só quem não quer mesmo. É, hoje tá tudo na mão e com grandes informações. Obrigada, viu? Um agradecimento à nossa dermatologista, a doutora Valéria Marcondes. Quem quiser saber mais, tem o site valeriamarcondes.com.br. Valeriamarcondes.com.br. Obrigada. Um beijo, Carol. Obrigada. Até a próxima. Bom ano, bom Natal.